Bom dia a todos, a todas, queridos alunos, queridas alunas, os pais responsáveis, enfim, essa comunidade que compõe o Colégio Leonardo da Vinci de Patos de Minas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para essas dicas importantes, necessárias, nesse momento em que a tensão tenta te atrapalhar, em que a tensão quer te prejudicar, mas não vai conseguir, porque você está preparado. Lembrando, não é a primeira vez que você vai fazer o Enem. Aluno da Vinci é instigado a fazer essa prova desde a primeira série. Portanto, quando chega aqui na terceira série, no extensivo, no preparatório, o aluno sabe que a tranquilidade reinará, claro, com uma grande dose de discernimento, capacidade e senso crítico. É o que nós precisamos para um desempenho satisfatório nessa prova do domingo. Lembrando, são 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias, junto com outras 45 de linguagens e códigos. Bom, importante, queridos, temas pertinentes para essa prova. Fala-se muito hoje na questão crítica da banalização do mal, na desumanização do outro, nas práticas excludentes. Precisamos estar atento para esses assuntos e as consequências nefastas da banalização do mal. As redes de Instagram, Facebook, as redes sociais, essa coisa de encerrar o outro, essa exclusão, sem dúvida, será uma temática pertinente. Assim como temas mais sensíveis, ligados às questões originárias dos povos indígenas, dos negros, quilombolas. A prova do Enem trará também questões pertinentes a gênero, a exclusão feminina ao longo da história, o protagonismo feminino em determinados episódios. Tudo isso, além do fato de que, em história do Brasil, há um predomínio do período da Era Vargas, depois dos governos liberais, de 1946 a 1964. E, na história geral, claro, neocolonialismo, a luta dos povos contra o sistema colonial, posteriormente, na chamada descolonização, o apartheid na África do Sul e as questões pertinentes a essa discussão que nós já fizemos em sala de aula, que nós já trabalhamos com vocês. Eu estou com a certeza de que o aluno, a aluna do Colégio Leonardo da Vinci terá um desempenho exemplar. E lembrem, são 90 questões e mais a redação. O que é que eu sugiro? Mesurem o tempo, de tal forma que você tenha duas horas para a prova de ciências humanas, duas horas para códigos e linguagens e uma hora e meia para a redação. E, no mais, boa sorte, boa prova, um abraço de toda a equipe do Colégio Leonardo da Vinci.